Pessoa uma, vi de uma chance, vou buscar o procuro Estou no escuro, temo os juros, só espero o saturo Caminhada pela estrada, não há tropa que me esconde Tento correr contra o tempero, é mais rápido que o bom Se tuas pernas tão cansadas, eu luto e insisto Desistência é a solução dos fracos, eu fraquejo, mas não desisto Insisto, intriga o faro, um plano há que não deu certo Em busca de um final divino, esgoto as letras do alfabeto Eu não sei se eu estou correto, embarque em busca da glória Se tiver lutado, que ambicione, prometo, grito, vitória Passado fez de mil horas, pensei que fosse para o meu bem Pois vivo de punhos cerrados, não aperto a mão a ninguém A intenção e mais além, ninguém diz que gostaria Dizem para olhar para o meu futuro, tá tudo, eu tenho miopia Batalho dia após dia, que a força que o nigga tem Mas esta cena é complicada, eu só queria ser alguém Eu só queria ser alguém Se acreditas na mudança e uma nigga vem também O destino é que é incerto, o que é certo não sei bem Vou partir para o mundo de novo, reza Deus e diga amém Porque esta noite é certa eu vou à procura Algo que me dê mais força e me leva a esta amargura A situação está complicada e assim o nigga se atura Eu só queria ser alguém Eu só queria ser alguém Se acreditas na mudança e uma nigga vem também O destino é que é incerto, o que é certo não sei bem Vem partir para o mundo de novo, reza Deus e diga amém Porque esta noite é certa eu vou à procura Algo que me dê mais força e me leva a esta amargura A situação está complicada e assim o nigga se atura Eu só queria ser alguém Ha ha! Ha ha! Preu! 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 Vamos lá! Vamos lá! Amigna Me Gardica Vamos lá! Vamos lá ! Ad Krishna Uns anos